A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a respeito dos galideus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que estes galideus eram mais pecadores do que todos os outros galideus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siroé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela, procurou figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele porém respondeu, senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Cortarás. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nosso senhor nos ensina a estar atentos aos acontecimentos. Duas situações dolorosas em que pessoas morreram. Algumas por uma ação de um governante. Outras por um acidente. Uma torre que cai. E nosso senhor diz, vocês muitas vezes pensam que as pessoas recebem as coisas por castigo. Até hoje se fala assim. E ele quer ampliar o sinal desses acontecimentos difíceis que ocorreram e que provocaram a interpretação das pessoas. Se nós não nos convertermos diante de tudo o que acontece, nós estamos perdidos. Nós nos perderemos se nós não nos convertermos diante de todos os acontecimentos. Pensemos um pouco na situação em que vivemos atualmente no nosso país. Há uma palavra que virou um refrão. Crise, 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 crise. E ela é resultado, esta crise, de muitas escolhas que foram feitas pelos governos e pelas pessoas. Por exemplo, o consumo assumido como objetivo principal da vida, gastar, 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 chega a um ponto em que alguém tem que pagar por isso. E aí, tudo está se voltando contra todos nós. E o povo costuma dizer, o dinheiro sumiu. Será que não vamos aprender com essas coisas? Se pensamos um pouco na forma como está sendo levado o assunto, família, sexualidade e tudo isso. Penso que estas realidades devem fazer-nos despertar para viver alguns valores diferentes. Porque foram as nossas escolhas que nos levaram a este ponto. E aí, o outro ensinamento do Evangelho. Nosso Senhor dá um tempo para a conversão. Não nos cabe desperdiçar qualquer acontecimento, qualquer circunstância de nossa vida, mas sempre aproveitar, porque o Senhor está dizendo, eu vou dar mais um tempo para você. É o tempo da conversão. Depois, eu vou passar outra vez para verificar se você, esta figueira plantada por mim, produziu algum fruto. Espero que todos nós tenhamos alegria de corresponder a essa expectativa do dono da plantação, que é o nosso Senhor e Deus. É palavra de vida eterna. Amém.